Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que vocês estejam bem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje, né, não poderia não gravar pra vocês, né, a gente comprou a geladeira como vocês viram, né, a compra da geladeira e hoje é o dia que ela vai chegar, então estou, né, aguardando a geladeira chegar ansiosamente, nossa, vocês nem imaginam, né porque a geladeira que eu muito queria, eu queria demais ela, quando a gente tinha comprado, né, com o apartamento, eu já, né, planejei tudo na minha cabeça as coisas que eu queria muito, então a gente trabalhou muito, né, pra conseguir, né, e comprar a geladeira, né, aos pouquinhos a gente vai chegando lá aos pouquinhos a gente vai conseguir imobiliar o nosso apartamento, tá bom? Então você que é nova aqui no canal, né, se inscreve eu gravo um pouquinho de tudo aqui, tá? A gente mudou recentemente pra esse apartamento, então falta muita coisa ainda, né, pra fazer pra imobiliar aqui o apartamento, então se você gosta, né, desse tipo de vídeo, eu te convido a se inscrever aqui embaixo deixar esse like e me seguir lá no Instagram, assim, a gente fica mais pertinho, né, uma da outra, tá? Então a geladeira que eu comprei foi a Consul, né, ela é inox, né, que é o congelador embaixo, né, a parte da geladeira em cima ela é 397 litros, ela foi a geladeira mais magrinha que a gente conseguiu encontrar, né, por causa que vai ter o armário ali, né, a pedra então eu não queria uma geladeira muito grande, tá? Tinha uma outra também que eu achava muito linda, da Electrolux também, né, congelador embaixo, só que ela é bem maior, então não iria ficar legal aqui na nossa cozinha porque é menor, né, pequenininha aqui a cozinha do apartamento, tá bom? Agora sim, meus amores, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Olha isso, meninas, que acabou de chegar, não repara ali a bagunça, tá, amiga? Porque eu não tenho o que fazer, tô sem o armário ainda, né? Mas olha, essa foi a infeição de geladeira, eu não tô apaixonada não, né? Chegou, acabamos de receber, ó, o rapaz tirou tudo da embalagem, né, jogou ali pra mim verificar se tá tudo certo, né, com ela, mas olha isso aqui, menina, eu tô boba! Ai, deixa eu abrir aqui detalhadamente, né, pra vocês verem, olha isso aqui, como ela é linda, ó, e o cheirinho de novo, nossa, perfeita, tá sujinha, né, obviamente, né, e aqui embaixo tá meu freezer, olha isso aqui, falta tirar tudo, né, com a sobrinha de gelo, a geladeira que eu tanto queria, ai, meu Deus, tão, né, tão feliz eu tô, tão feliz que eu nem acredito, né, a geladeira que eu tanto queria, nossa, um sonho, né, mais uma conquista realizada, né, nossa, grandemente, né, porque olha essa geladeira linda, 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 e tá tudo certinho com ela, meninas, então ela tá aqui atrás de mim, nessa lindeza de geladeira, eu vou pedir pra vocês, ignora a tá com a baguncinha, faz favor, ignora a baguncinha que tá ali, foca na geladeira, bom, eu vou tirar agora, né, os plásticos que tá aqui nela e por dentro também, ó, vou tirar, vou estar limpando ela com, com a aguinha, sabe, é uma misturinha, tá bom, e pra poder, né, deixar limpinha, pra gente poder comprar as coisas, né, porque a gente tá, né, zerado, assim, sem nada, de coisa de geladeira a gente não tem nada, porque já faz um tempinho que a gente tá sem geladeira, né, como eu comentei aqui com vocês já, né, vocês que me acompanham, né, mais um pouquinho de tempo, né, sabe que eu tô sem geladeira, já faz um tempinho já, e eu não tenho nada, né, sem geladeira, nadinha, tudo que eu tenho ali é coisas que não se estralham tão rápido, né, sem geladeira é bem ruimzinho ficar sem geladeira, bom, amores, agora eu vou tirar, né, os plásticos que vêm aqui nela, né, ai, que delícia, tudo que é novo é bom, né, pra tirar o plástico, então eu vou tirar e vou limpar ela junto com vocês, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Ó, meninas, então agora a Aninha vai tirar o de baixo, né, não reparem que ela tá de pijama, né, como eu falei pra vocês, é bem cedinho por aqui, não tô cedo, vai, vai dar umas 10 horas já por aqui, tá, e ela quer tirar a parte de baixo, vou gravar ela pra vocês tirando, tá bom? Oi, gente! Então a Aninha vai tirar o plástico de baixo, né, porque ela tava me olhando ali, eu tava sentindo que ela queria fazer isso. Gente, tô fazendo isso com muita felicidade, tô muito feliz que finalmente a nossa geladeira chegou. Ah, mãe, por favor, a Aninha vai tirar ali enquanto eu tiro aqui. Obrigada. É tipo uma fitinha, só que ele é um plástico. Olha isso, sem um plástico. Bom, ela tá sujinha ainda, né, mas é maravilhosa. Bom, meninas, agora eu vou virar a câmera, tá, e vou tirar a parte de dentro. Meninas, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Veio quatro caçambinha, né, é de fazer gelinho, né, então veio quatro, ó, no total veio quatro. E ela encaixa perfeitamente uma dentro da outra, tá vendo, ó, quatro que veio. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto